Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te adorar, oh rei dos reis e Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te adorar, oh rei dos reis e Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Ao dizer juntos, ministrando louvor. Ministrando louvor. Glória a Deus. Glória a Deus.